Então todo mundo tem pesadelo né, mas esses dias eu fui um pouco além, eu tive uma paralisia do sono, fiquei meio acordado meio dormindo, daí eu comecei a ouvir a voz do demônio e vi a sombra de uma mão subindo por cima de mim, e eu fiquei pensando, caralho, então era aí que meu pai tava esse tempo inteiro, daí a sombra foi subindo em cima de mim, a voz do demônio foi ficando mais alta, começou um ruído na minha orelha, olhei pra cima do armário e tinha um negócio muito estranho lá e isso tudo acontecendo e eu pensando, na época do tráfico humano, ah não, era troco? Eu fui falar com uma amiga, perguntei o que ela achava, ela falou, não, acho que é troco mesmo, falei, que porra que você tá falando? E ela falou que ela já teve uma paralisia do sono, que daí ela não conseguiu se mexer, veio uma mina de vestido branco e saiu da parede, falei, caralho, meu cérebro é muito preguiçoso mesmo né, olha o cérebro dela, não, o meu pensou numa sombra de uma mão, o dela, uma mina de vestido branco saindo da parede, ou seja, eu saí com o demônio, ela com o casamento Daí ela falou que o vestido tava todo sujo e eu imaginei o cérebro dela entrando no Google e procurando imagem sujida, PNG, e a mina saiu da parede, começou a correr, veio na frente dela e deu um grito e eu imaginei o cérebro dela, áudio, grito, MP3, free copyright Mas ela disse que ela ficou muito assustada porque essa mina parecia muito com a mãe dela e eu falei, por que você ficou assustada? E daí ela disse, bom, sabe aquela amiga que a mãe morreu de infarto? É, foda né?